Música Bem vindos a mais um Chapa do Presto Hoje eu vou fazer o quinto vídeo sobre quadrinhos nacionais Eu reuni mais alguns quadrinhos que chegaram pelo Catarse nesse segundo semestre A maioria eu acabei conhecendo os autores Teve um evento aqui em Campinas também que eu consegui comprar algumas revistas Para falar para vocês nesse terceiro vídeo E até para preparar, gostei de todas as revistas No próximo evento, na Comic Con que está chegando Dá para colocar na lista Bem, eu começo com o Rei Bocó, do Rafael Marçal Ela é mais uma produção do Rafael Marçal Impressa nesse segundo semestre com a ajuda do Catarse É mais um livro de tirinhas Eu já tinha falado sobre ele no Tapioca Mecânica Não lembro se eu falei em vídeo Em alguns dos vídeos Se eu falei, ele vai estar aqui embaixo E é o Marçal retornando ao personagem Bocó Um personagem semi-autobiográfico do autor Mas de uma forma mais intimista Assim, a gente tem reflexões do dia a dia Com esse personagem Que vão desde o... De passar frio porque Ele puxou o cobertor Resfriado Ou mesmo o momento de cortar a barba Com piadas que são bem rápidas, bem diretas E algumas referências Ele fala... Ele coloca Street Fighter aqui Tem uma... Tem alguns momentos que ele aparece Street Fighter Mas tem um específico Que é o... O personagem... O Bocó fazendo um... Yoga Tem referência também a Game of Thrones A Once Upon a Time E outros... E outros filmes seriados Quadrinhos da cultura pop Ele... Tá uma história mais introspectiva Do que na edição passada Ele tá... Sozinho Aparece... Uma participação especial da filha dele A filha dele até que aparece bastante E a mãe em alguns quadrinhos E... Bem, eu destaco assim As dez páginas finais Onde o Marçal vai contar Basicamente ele vai contar uma história só Com o personagem Que acontece logo depois De ele tomar uma cerveja Uma cerveja Excelsior Que pode causar Grandes alucinações Naqueles que não são asgardianos E é um momento que ele se acha Ele vira um rei Ele acredita que é um rei Tem umas sequências muito engraçadas Com... A filha dele Questionando... A sanidade A sanidade do pai É muito... Aqui uma referência pro Chaves É um quadrinho... Bem... Bem barato Pequenininho Que... Vale a pena pra comprar Pra ler Comprar Pra dar de presente Pra alguém E se vocês comprarem na... Lá na... Na Comic Con Ele até faz um desenho Pra você A segunda revista que eu vou falar Chama... O Pedreiro De Diego Freitas Ela foi feita em 2013 Uma compilação de várias tirinhas Desse personagem do... Do Diego Freitas Que é um... Machista Que passa cantadas A qualquer mulher que passa na frente dele Ela pode ser... Ela lembra... O personagem lembra até um pouco O Johnny Bravo Do Cartoon Network E algumas pessoas Talvez Possam ficar Ofendidas com... Com as cantadas Que ele passa Mas se a gente analisar... Bem... Na verdade até uma análise Superficial O personagem Ele não é... O autor Ele não é misógino O que a gente Percebe nisso aqui É uma crítica A própria sociedade Machista Que a gente tem Onde As mulheres Sofrendo Com Pessoas que passam E começam a falar qualquer Qualquer besteira Para elas Nesse caso A resposta que a gente tem Não machista É esse machista Que é o personagem principal Levando porrada das mulheres É... Sendo ignorado Sumariamente A gente fica com vergonha Alheia Do personagem E com vergonha Das coisas que ele fala Embora reconhecendo Que muito do que ele retrata A gente vê No dia a dia Uma história legal Foi lançada Como eu disse em 2013 Já faz um tempinho Mas quem encontrar com o Digo Freitas Pode... Pode comprar Outra revista do Digo Freitas Que eu separei É esse Tinta Fresca Que também Foi lançado pelo Catarse Foi lançado mais recentemente Nesse... Acho que foi final de setembro Ou outubro Ele foi entregue Para os... Para os apoiadores É uma história 112 páginas Colorida Que ele... Que o Digo Freitas Fez parceria com Vinícius Gressara Gressana E conta a história De um pichador O Ícaro Numa jornada De descoberta Que não é Uma jornada De descoberta Da vida adulta Necessariamente Mas... Ele descobre Certos Poderes De... De dar vida Aquilo que ele desenha E é uma história É uma história Bem legal Com certa crítica social E com elementos Meio etéreos Da nossa... Da nossa cultura O... O Ícaro Ele vai representar Por exemplo A arte Essa outra personagem Ela interpreta Ela tem os poderes Da... Da música Emoção Razão Comunicação E estrutura São outros personagens Que são sugeridos Que existem Nesse mundo Mas que devem aparecer Em edições futuras E eu espero que Essas edições futuras Sejam feitas Embora a revista Seja Completa Ela... A história Ela se encerra Ela dá brecha Para um universo Bem maior E bem Bem interessante Basicamente Como se a gente estivesse Assistindo um filme Da Sessão da Tarde Com personagens carismáticos Arcos de história É... Que mostram a evolução Dessas... Desses personagens Um ritmo bem interessante De descoberta E de... Com um pouco de... De uma trama meio policial Com uma gangue Uma estranha gangue de animais E uma mensagem final Que vai contribuir Na identificação do leitor Com a trama Através dos desafios Que o ator Que o personagem enfrenta A superação Desses desafios A amizade Que ele cria As amizades Que ele já... Já... Já tinha É uma... É uma história bem legal Bem interessante Que vale a pena Vale a pena correr atrás Está com uma colorização Também muito... Muito bonita Uma história Interessante A única coisa que eu não gostei Na verdade Foi dos vilões Eles são... Eles são caracterizados Como animais Uma gangue de animais Só que... Se a princípio Eles parecem ser De uma trama paralela Do próprio personagem Que ele está desenhando Com o tempo A gente descobre Que eles são reais Eles estão no mundo real Mas estão... Eles fazem pequenos ataques Sem que ninguém perceba Sem que as pessoas percebam Beleza O problema é que Quando eles aparecem A identidade deles Se revela Que eles são coelhos Toros E essas... Um tigre Isso não causa impacto No... Nas... Nas pessoas Que veem esses animais Bizarros Então... Eu achei meio estranho Uma quebra meio de... É uma quebra na construção Do que estava sendo feito De realidade versus fantasia A realidade e fantasia Ela devia se mistura Mas eu acho que ela devia se misturar Na arte do personagem Nas ações dos personagens E não com as pessoas Comuns Vendo, tendo contato E não sendo... Não se afetando por isso Em seguida Vou falar de mais um lançamento De 2016 Essa história Mulher-homem A história incerta Do... Hector Lima Desenhos do Anderson Nascimento Colorização e Tons de Cinza Da PeeWee Que vai pegar carona Num clima psicodélico Dos anos 80 Dos anos 70 Abusando da metalinguagem A história Ela já começa Com uma referência Não sei se dá pra ver legal aqui Mas... É uma clara homenagem Ao filme do Exterminador do Futuro Com uma ciborgue A ciborgue incerta Chegando e avisando Sobre o fim do mundo Em seguida A gente conhece esse casal O casal principal O Marcos e a Mônica Moraes Que se juntam Eles são cientistas Que por causa de um... De uma... De uma experiência Eles acabam juntando suas... Suas mentes O melhor De cada gênero Se junta num personagem único Que... Lembra muito O personagem nuclear Da DC Né? Até as duas mentes Elas se conversam No... Quando A mulher homem Ela... Ela está patrulhando A cidade Basicamente A mulher homem Ela vai enfrentar A bad vibe Muito anos 70 É isso? Né? As pessoas que estão Ficando pra baixo E estão causando A onda psíquica Que está... Que está trazendo Um ser de outro Um ser do espaço Vai ajudar um ser do espaço A invadir a terra Porque as pessoas Estão muito tristes Ou desanimadas E tal E ela vai... Ela veio pra combater Essa bad vibe Na... Em paralelo A gente tem Um outro O personagem principal O Hector O próprio autor O Hector Lima Que... Ele participa Ele participa Da história Se desesperando Pra não perder A deadline Ou a própria sanidade E essas... Essas duas histórias Correndo em paralelo Elas se misturam Mostrando muito Da... Usando e abusando Da metalinguagem É uma revista Bem legal Que... Vale a pena Correr atrás Ela saiu pelo Proac De São Paulo E é só Entrar em contato Com o Hector Lima Que dá pra... Conseguir a revista Pra encerrar o vídeo Eu vou falar De três revistas Do mesmo autor Do Eric Peleias E começando com Ima Sempre em Frente Ela... É uma biografia É uma revista Até maior Conta a história Da Júlia Uma judia Que fugiu Da... Fugiu da Áustria Um pouco antes Da Áustria ser Completamente invadida Pelos nazistas Na Segunda Guerra Mundial E vai contar A história De uma personagem A trajetória De vida Da personagem No... Logo depois Da fuga E a dificuldade Em si... As dificuldades De uma expatriada De uma pessoa Sem pátria As... Uma adaptação Às novas situações Às própria condição De vida É uma história Bem... Bem comovente Bem interessante O... Acho que o grande Destaque É a extensa Pesquisa histórica Que o Eric fez Para Escrever Essa... Essa revista Ele mistura Ele mistura Alguns... Alguns relatos Da própria Júlia Que ele entrevistou Uma pessoa Real Aqui atrás A gente tem A foto Dela Na época Em 1938 Em 1938 Na verdade Deve ser mais recente Mais dos anos 40 E a foto dela atual E ela lembra A história Por se tratar Por se tratar De uma biografia Por se tratar Desse período Complicado Ela vai lembrar um pouco A... A revista Uma das revistas Em quadrinhos Mais conhecidas Mais importantes Que recebeu Muitos prêmios Que é a Maus Do Art Spilgman Também vai relatar A vida de um sobrevivente Na Alemanha nazista No caso É o pai Do... 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 Do Art Spilgman Bem Eu acho que É uma história Que vale a pena ler E ela deixa Uma mensagem Que Ima Sempre em Frente Ela está retratando A década de 40 A segunda guerra mundial Mas toda essa Essa perseguição Que os nazistas fizeram Contra os judeus E contra muitos outros povos É... A gente percebe ainda hoje Existe perseguições Existe preconceito Existe violência A realidade Da violência Ainda é presente Mesmo que a gente Muitos não nomeiem como tal O nazismo foi um período complicado Mas o nazismo Ele não acabou Em muitas pessoas Isso aí ainda é arraigado Ainda é... Ainda é uma manifestação Completamente condenável Mas que existe Mas que existe Então... Além disso Outra... Outra coisa muito Contemporânea É... Esse domínio Através da mídia O domínio da mente De grande parte da população No início da história A gente vê como A Áustria Ela começou... Os moradores Não judeus Da Áustria Começaram a ter ódio Dos judeus Por causa de propaganda Por causa do... De uma certa pressão Dos próprios nazistas Então... É uma história Em quadrinhos Para se pensar Não só a época Que ela retrata Mas a época Que ela foi escrita Que é... A nossa própria contemporaneidade Acho que vale a pena Ela foi... Impressa E lançada por essa Arte Libre Editora Mas a editora Já não existe mais Quem quiser... É... Obter a... Essa... Esse volume É só entrar em contato Com o Eric Peleias No ano seguinte Em 2014 Ele vai escrever Uma história Bem mais leve Bem diferente Que chama Eu Super É uma história pequenininha De poucas páginas Uma história muda De uma pessoa comum Querendo ser um super herói É uma trama Que lembra um pouco O Kikess Ele tem Um... Um momento aqui Um pouco menos trágico Dele tentando voar Ele só se quebra bastante No Kikess O cara morre Tem o... Uma... Página dupla Com várias referências Onde ele está Tentando fazer uma confecção De um uniforme Ao longo da revista A gente vê Batman Superman O Rocktear Uma imagem muito icônica Pro... Do Homem-Aranha Bem... Eu não posso falar muito É uma história pequena Ela tem 20 e pouquinhas páginas Vai se... Vai se concentrar Nessa tentativa Do personagem De se transformar Num super herói E depois tem uma conclusão Uma conclusão interessante Após... Ser negado Superpoderes a ele Um alienígena chega na Terra Só que dá poder pra um... Pra um... Pra um bulldog francês Ao invés de pra ele E termina a história De um... De uma forma Bonitinha até No final Vários artistas Convidados Fizeram sua interpretação Do personagem E do... Da história Essa aqui foi a edição 784 de Mil Então tem mais algumas Se vocês se interessarem Pra ir atrás E por fim Olhos insanos De 2015 Foi o último lançamento Do... Do autor Pelo... Pelo... Pelo Jopat Books É um selo Da Marsupial E é incrível Como o Eric Consegue Construir uma história Ela é relativamente Pequena Tem 60 páginas Mas o que tem De virada de roteiro É inacreditável Ele começa Com uma coisa Meio Eduardo e Mônica Com o personagem Do Daniel e da Diana Se encontrando O Daniel Um cara que não quer Sair de casa E que vive Com o seu Disque Man E aí ele sai Pra um passeio Pra uma balada Encontra A Diana Depois isso aí Vai É... Vai se transformar Num thriller Meio... Perigosa trama Dos filmes Do Supercine Vai... Com o ex-namorado Dessa Diana A história Vai ter mais Mais dois Plot twists Nessas Nessas poucas páginas Que Não vale a pena Contar Pra não estragar A surpresa Mas é... É muito legal Assim Eu me empolguei muito Lendo a história Era uma historinha Simples De cotidiano Achei que fosse Até aquelas histórias Mais... Autobiográficas Onde o autor Vai se... Vai se colocar No papel do personagem Principal No caso Ele tava Já há três anos Tentando Entrar na faculdade De medicina Por isso que ele não saia Por isso que ele só estudava Mas a história Toma... Toma rumos Inesperados Ela também Conquista Pela ambientação Nos anos 90 A gente tem algumas Alguns elementos Que dizem que é dos anos 90 Como esse de Skimen E... O próprio telefone fixo Tem pessoas que nem sabem Pessoas mais novas Que nem sabem Que os telefones Eles podem ser fixos Eles podem estar presos Na parede Eu lembro de algum filme De comédia Que eu vi isso E... Ainda tem um pós-fácil E um prefácio O prefácio É da Cris Petter Ela vai Contar nesse prefácio Um... Como a história Remeteu à infância dela É bem mais pessoal E o pós-fácil É um pós-fácil Interessante De um... De um professor Um médico psiquiatra Que vai explorar Os elementos Dessa... Dessa... Dessa história Através da psiquiatria Acho que eu não posso Eu não posso falar mais Assim como todas as revistas Elas são... Elas são pequenas E essa que se baseia em plot twists Contar essas viradas de roteiro Iria estragar a leitura Então leiam Vão atrás Procurem para comprar Que vale a pena Eu acho que... Eu vou ficando por aqui Eu falei bastante De várias revistas E... Curtam o vídeo Assinam o canal Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acharam desse vídeo Se vocês querem mais vídeos De... De revistas... De revistas nacionais Que revistas vocês... Vocês já leram e gostaram O que vocês não gostaram Se vocês já leram alguma dessas E também continuem Acompanhando o Tapioca Mecânica Todo dia a gente tem Alguma matéria Ou análise Sendo publicada no site É isso E bons quadrinhos